Cara, a minha primeira prancha foi um presente de aniversário da minha mãe, que eu era muito chato, eu tava dando muito prejuízo. Eu pegava a prancha dos meus amigos e quebrava, surfava na beira e quebrava o bico, aí era mó prejuízo pros caras. Ela, ó, vou dar uma prancha pra ele de presente, porque se ele quebrar é a dele, não é a dos outros. E a prancha era irada, a prancha é verdinha, cara. Ela durou muito tempo, mas hoje eu não faço a mínima noção de onde ela tá, velho. Mas foi irado, foi marcante porque era da cor que eu queria e eu não precisava mais pedir pros outros, sabe? Aí depois eu vi que eu era muito filho da mãe mesmo, quando eu não emprestei pra ninguém. Aí eu vi que eu era um otário mesmo. Lá foi onde eu comecei a minha carreira de otário.